E aí, TD? Faça a visão, menor! E aí, TD? Faça a visão, menor! Daqui, mata a dor, mata a dor, toca o negócio aí! Daqui, mata a dor, mata a dor, toca o negócio aí! Dormir pra quê? Dormir pra quê? Dormir que eu tô no 12 novinha só pra te ver! Eu, você, não perco pra fudê, malado! Eu, você, não perco pra fudê! Dormir pra quê? Dormir pra quê? Dormir que eu tô no 12 novinha só pra te ver! Eu, você, não perco pra fudê! Eu, você, não perco pra fudê! É um fode, fode! É um chupa, chupa! É um fode, fode! É um chupa, chupa! Domingo no 12 vai tá o bloco das putas! Lá na 17 vai tá o bloco das putas! Hoje aqui no Elipa vai tá o bloco das putas! Fica lá, é! Fica lá, é! Fica lá, é, tá, tá, só pra lembrar, tá? Vai, vai ficar de quatro, vai, vai ficar de lado! Vai, vai ficar de quatro, vai, vai ficar de lado! Na treta é o seguinte, papo de esculacho! Na treta é o seguinte, é papo de esculacho! Vai tomar de quatro, vai tomar de lado! Vai tomar de quatro, vai tomar de lado! No baile funk não leva pra treta é só piranha! Aê piranha, já vai se acostumando! Já dá medo que os manoqueiros é desse jeitão aqui! Puxa o cabelo, tapar na cara! Puxa o cabelo, an, an, tapar na cara! Puxa o cabelo, tapar na cara! Tá gostando, né piranha? Tá gostando, né safada? Tá gostando, né piranha? Tá gostando, né piranha? Tá adorando, essa puta aí tá adorando! Aê, já que ela gosta! Vai, vai! Sessão de piroca! Na sua chanta! Sessão de piroca! Na sua chanta! Sessão de piroca! Na sua chanta! Sessão de piroca! Vai entender! Pode te avisar, menor! Aê funk do momento! Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra! Tu quebrou a balança, aí não dá! Aí não tem jeito!